Estamos de volta, e antes de qualquer coisa, eu quero perguntar alguma coisa aqui para o meu amigo Caçula. Você se considera uma pessoa normal? Mas, você já viu algum músico normal? Não, na verdade não. Bom, bom, sabe por quê? Porque nós vamos receber pela primeira vez um dos nossos mais brilhantes atores, referência da dramaturgia do nosso país. Sim, sem dúvida, um dos mais queridos do nosso país. Como eu, ele também é carioca, só que ele é de Laranjeiras. Eu sou de Copacabana, está perto, não está muito longe. Ele é versátil, ele é hilário, ele é super detalhista. Tinha um programa que eu amava perdidamente, que era a TV Pirata. Estava lá. Minha Nada Mole Vida, estava lá. De Vertix, estava lá. Tantas peças de teatro. E, claro, o inesquecível, os normais. E nós separamos um trechinho, olha só. As pessoas vão dizer que você é miserável, que é levando o resto de comida para casa, não é, Vinícius? Ah, que miserável é a tua mãe que põe cadeado na porta da geladeira. Cadeado por outros motivos, para as empregadas não roubarem. Ah, muito obrigada. Então ela é miserável e preconceituosa, eu não sabia. Pelo menos ela sabe falar problema. O que é que tem? Minha mãe é humilde, tá? O que é que tem ela falar assim? Tem nada. Problema nenhum. Aqui, ó. A Vania tá vindo. Põe aí na tua tentinha, tá? A Vania, vem cá. Eu estava brincando. A Vania, peraí. Vania, vem cá, o que é isso? Vania, eu estava brincando com você. PPM, totalmente pirada e maluca. Olha, seguramente, podia, poderia agora adjetivar de todas as formas, mas ele dispensa grandes apresentações. Ele é impecável. Ele é. Luiz Fernando Guimarães. Não vale o que tinha feito louco agora. Tietar o ídolo. Obrigado pelo elogio. Não, querido, não. Tudo bem? Pra quem a gente gosta, não é elogio, você sabe disso. É, mas pra mim é um elogio. Eu sou suspeito. Adoro você. Ah, que ótimo. Tá na sua casa. Você é carioca, não sabia. É, como você, nada perfeito. É, você é carioca de onde? Copacabana. Copacabana? Foi o lugar mais elegante do planeta, hoje é uma favela de concreto. Que coisa tem. É, mas a Copacabana é impressionante, né? É uma concentração, ela tem muita diversidade. Tem, tem. Ela não é uma coisa só, né? Não. É múltipla, eu sei disso, mas... Acho que tá muito, muito... Não vou falar mais nada. Eu sei que você ia chorar agora. É, quase fiz isso, quase fiz isso. Ah, o Dorica M esteve aqui outro dia, fez uma música pro Rio, e eu chorei aqui no ar. Que era uma coisa de fato de... de paradigmas que foram feitos ao contrário, enfim. Não importa. Importa que você tá aqui. Importa. E representando o Rio de Janeiro, porque você é carioca da Gema. Do Rio Comprido. E agora o Rio vive um momento lindo, né? Vive. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, que aqui em São Paulo ninguém sabe. Todo mundo que nasce no Rio é carioca da Gema. Não é. A carioca da Gema é o que nasce no centro da cidade. A Gema não tá no meio? Quando você é fita novo, então... É isso aí. Eu sou da Gema, não sou da Clara. A Clara da Imópolis. A da Clara sou eu. Luiz Fernando, a cada dia que passo, você tá mais impecável. Tem um bordão que eu uso muito aqui no programa. Você usa? É, impecável direto. Você é impecável, né? Não, pelo amor de Deus. Agora, esse seu nome do seu mais novo espetáculo, eu acho que veio a calhar aqui com as coisas que eu falo o tempo inteiro. Que história é essa? Oito personagens, sem figurino, de cara limpa. Olha, seguramente eu acho uma coisa muito difícil. Roda. Implicável, viu, de salão. Bom dia. Quem está falando? Como que ele está falando? O que isso tem a ver com o seu telefonema para este recinto? Quem está falando? Meu nome é Dinardo. Mudou alguma coisa para a senhora? Não sei, pera um instantinho. Deixa eu verificar. Olha, eu só tenho... Ué, cadê a pessoa que está falando comigo? Ah, está aqui. Alô? Oi? Olha, só tenho horário para 21h45. Dona, 21h45 só pode ser denúnio. Sabe quem é este imóvel? Então, claro que 21h45, né? Se der, eu e o Dinardo, é o que serve café. Oi, Dinardo. É. São oito personagens. São sete personagens. Na verdade, como foi escrito também em cima dos sete pecados capitais, cada personagem, a princípio, ele significaria um... ele traria consigo um pecado, mas um dos pecados. Depois de uma misturada, nós transformamos esses monólogos em cenas, um personagem é, tudo sai, etc e tal. O maior desafio foi realmente não ter acessórios, seja peruca, óculos, bigode, essas coisas todas que o ator está acostumado e a gente consegue fazer mais facilmente. Um bigode já te traz uma voz, né? Uma peruca já te traz outra. E essa ideia do Marcos Alviz, que é diretor do espetáculo, que foi realmente, não foi nada fácil. Agora, é fácil para você vir assistir. Por quê? Porque o Impecado está no endereço mais emblemático da nossa cidade. A Venda Paulista 900. Aqui embaixo. Essa é a única emissão de televisão do planeta que está no oitavo andar. Todas são no térreo. A nossa é um andar. Mas aqui embaixo tem o Teatro Gazeta. E muito bem situado, né? Ah, sim. No centro de São Paulo, no coração de São Paulo. E dia 12, portanto, amanhã. Amanhã. E dia 2 de outubro, é isso? É, nós ficamos, eu acho que oito semanas, se não me engano. Então é, de dia 12 até o dia 2 de outubro. Ah, vai dar muito para eu vir. Ah, você vai vir, né? Não. Então, o cara, seu fã roxo, te acompanha, não vou ver. Nunca vi fã roxo, mas tudo bem. Fã doroso, agora fã roxo é... Roxo, roxo. São 40 anos de carreira, o senhor. Então, é o engraçado que essa... Eu não venho a São Paulo há muito tempo. Fazem 12 anos. Eu venho assim, esporadicamente, venho, passo um dia e vou embora e tal. E eu cheguei aqui e teve essa coisa dos 12 anos. Eu não sou uma pessoa muito ligada a números, nem datas. E todas as pessoas falaram, há 12 anos que eu não venho com um espetáculo em São Paulo. O último espetáculo que eu vi foi o Carlos Arrolato, que tinha a Marisa Orte. Sim, sim, minha querida amiga. E eu estou, então, ou seja, eu estou reestreando aqui nessa cidade. Ela é... Eu vou rever o público paulista. Ela é apaixonante. Ela é. O público paulista é de uma fidelidade absoluta. Você vai ver, após essa nossa conversa aqui, porque nós somos apaixonados por teatro, esse programa e eu, fundamentalmente, você vai ver o que vai acontecer. Pode ter certeza disso. Você vai fazer um grande, grande sucesso aqui em São Paulo. Opa, estamos aqui para isso. Bom, eu não tenho te visto na TV. Como é que você se sente? Porque todo mundo te cobra isso, né? Eu, pessoalmente, cobro. Quer dizer, não aparece mais. Porque nossa cultura, a nossa cultura é muito ligada à televisão, que é a grande escola do brasileiro. Não vamos esconder, isso é um país desinformado, inculto. E a escola nossa é a televisão, é a nossa companheira. Você pode passar numa comunidade bastante humilde, você pode não ver uma batedeira de bolo. Mais uma anteninha de televisão. Sim, com certeza. Por que você está afastado? Eu não fui uma coisa pensada. Eu fiz, o último espetáculo, o último programa que eu fiz foi exatamente em cima do Impecável, que era o Acredita na Peru, que foi no Multishow. Foi uma experiência ótima. Eu nunca tinha feito um programa de auditório assim. E a ideia, quando o Multishow me chamou, era fazer um programa de auditório, que até então só tinha o Traíra e o Coçara só começar. E o Multishow queria investir nessa. E foi em um tempo que eu falei, olha, eu não posso fazer muito tempo, que eu quero retomar a peça. Eu já estava começando a fazer leituras e tal. Mas assim, não foi uma coisa pensada. Eu me afastei porque outras coisas vieram. E eu trabalhei durante muito tempo, consecutivamente também. Então eu precisava realmente dar um tempo, porque foi um programa atrás do outro. E eram programas que eu participava, assim, juntamente com a equipe de criação. Então me tomava mais tempo do que somente lá fazer a minha atuação. E depois participei do Cordel Encantado. Eu acho que depois do Cordel que eu parei, que foi uma novela. Mas que coisa impecável que foi o Cordel Encantado. Foi maravilhoso. Impecável. Um elenco muito bom. Impecável. Agora, TV Pirata. Eu vou dizer uma coisa. Se a gente quiser que nós dois, vamos contar uma história triste. Meia dúzia de pessoas vão estar do outro lado chorando. Sim. Fazer rir é muito, muito difícil. TV Pirata foi uma das melhores coisas de humor que eu vi até hoje em televisão. E foi, na verdade, uma referência para você também. Na sua carreira, eu digo, né? Eu queria, por isso, eu pedi para a produção para passar um trechinho para eu matar a minha saudade. A gente passa e você comenta depois. Ah, tá beleza. Roda, criançada. Programaço esse. Ué, tá costurando para fora agora? Eu, hein, Denilson. Tá me estranhando. Tu não falou que tava apertado? Tô me virando, né? Ah, tá se virando, né? Que hora que tu vai chegar hoje? Ué, pra que tu quer saber? Eu, hein? Tô só perguntando, hein, Denilson. Eu, hein? Denilson tinha quase certeza que Luzinete estava lhe botando um tremendo par de chifres. Desesperado, Denilson comprou um berro e foi mais cedo para casa, disposto a acabar com aquela pouca vergonha. E o que foi que Denilson encontrou em casa? Luzinete na cama com Pedro Paranaguá, o carnavalesco da escola. Que isso, Luzinete? Calma, calma, pelo amor de Deus, Denilson. Ó, eu posso explicar. Quem, quem explicar coisa nenhuma você pela dona com esse cara na cama? Nem lembrava dessa cena, foram tantas. Ai, Deus meu, e Regina também. Eu tive que estudar um pouco a sua vida, como todo fã deveria fazer, para não falar bobagem aqui contigo. É verdade que o seu primeiro papel foi de um animal? Você fez um animal? Pensou muito. Não, é, talvez seja isso, não tenho certeza. Quando eu fui fazer um teste para o grupo Asdrubotransformboni... Sim, o... Então, era uma turma, fui lá ver, fui assistir, a indicação de uma amiga, tem um grupo começando. Há 20 dias a estreia, um grupo de teatro amador. E eu fui lá, adorei o Hamilton Vaz Pereira, que era o diretor, ele fez o personagem que eu deveria fazer. E adorei o grupo, etc. e tal. E eram dois atores. Então, na dúvida de qual dos dois escolher, o Hamilton, ele me deu uma foto de uma arara. Uma foto de uma arara, para mim e para o outro ator. E eu interpretei uma arara. Entendeu? Do meu jeito, eu interpretei uma arara. Mas assim, não foi no teatro, mas foi a minha prova de ator, foi fazer uma... Eu tenho uma facilidade para, fisicamente falando, de imitar animais. Eu não tenho uma vocação, por exemplo, adoraria imitar pessoas. Eu não tenho esse dom. Mas animais eu tenho... Na peça eu faço realmente um galo também. Eu tenho sempre essa referência do mundo animal. E foi a arara que depois virou a gaça, que depois eu fiz vários programas. Que maravilha! Que história de fazer a análise de grupo, porque você era muito tímido. É verdade essa história? Era. Eu era extremamente tímido. Tinha uma mulher muito incrível no tablado, que é uma escola de teatro no Rio de Janeiro, como ela é a Clara Machado. E eu fiz análise, ela estava nesse grupo. Eu fiz análise de grupo, porque eu queria me relacionar, me achava muito introspectivo. Tinha dificuldade de me colocar em grupo. Nunca tive dificuldade de me colocar na vida, mas em grupo, assim. Não no meu prédio. Então eu falei, pô, eu vou enfrentar isso que eu achava que poderia ser... Bom, não pensava que fosse um crescimento, o que poderia servir na minha vida. Mas ela me indicou, eu confiei nela. E aí eu fui fazer análise de grupo. Eu não sei onde me adiantou, mas que me adiantou adiantou. Através dela eu conheci o teatro. E eu conheci o Asdrubo, ela me apresentou ao Asdrubo. Então analisar nesse ponto já foi significativo. Eu queria traçar talvez um paralelo, ou uma ligação, ou um vetor, o que você quiser, dos seus personagens do Impecável, que é o texto que você está fazendo aqui no Teatro Gazeta, que me chamaram a atenção para aquele seu quadro fantástico, que era o super sincero. Sim. Há algo a ver ou não? Se não tem, vamos ver. Dá licença aí, o doutor Marcos. Olha só, eu ia chegar aqui, eu ia dizer para o senhor que eu estou com problemas de saúde, problemas de família, mas eu vou ser sincero com o senhor. Eu estou afimzão de ir embora para casa hoje. Então? Não está bom o escritório de não, está rolando um maior climão aqui dentro. Climão? É, estão dizendo aí que o idiota da diretoria está querendo demitir 10% dos funcionários. O senhor deve estar sabendo de alguma coisa, né? Estou. O senhor também é da diretoria? Sou. O senhor também é um idiota? Boa, Katsu. Que coisa maravilhosa. Muito doido. Não é boa que eu sou fã. Meu Deus doido. Esse personagem é um personagem muito bom, é uma catarse. É uma catarse fazia. Fazia o salgado no nome dele. Porque a sinceridade é uma coisa que tem... Existem lugares que são próprios para isso, né? Claro. E às vezes dá realmente vontade. Isso aí eu limpava, saí com a alma. Eu fui escrito pelo Alexandre Machado. É um querido Alexandre. E a sinceridade é uma coisa que a gente tem vontade de ser, né? E o todo cuidado do mundo é para você não ser grosseiro, nem ultrapassar os limites. Mas esse personagem é um personagem muito bom para sempre. Eu acho que hoje, ser sincero, é um perigo. Fala sério. Eu procuro ser, sabe? Ficou um mundo tão chato. Ficou chato. Você não pode fazer nada. Você não pode falar nada. Tudo é ecologicamente errado. Tudo é politicamente errado. E para vocês, humoristas... Aliás, você é comediante e humorista. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Olha, na minha concepção, que é só a minha, acho que não existe isso. Eu sou ator. Mas, assim, a diferença para mim de comediante e humorista é que o comediante, ele realiza a piada. Ele situa a piada, ele faz a piada, ele encena a piada. E o humorista, ele conta a piada. Tá. Eu tenho para mim isso. Ninguém me falou, mas... Pode ser uma questão semântica, mas eu acho que é isso. Eu acredito que seja, não é? Isso é claro. Porque eu não sou um contador de piada, mas eu realizo a piada teatralmente, se for preciso. Olha, outra coisa que eu fiquei sabendo também, eu gosto muito do Mel Brooks. Eu também. Ele fez um filme uma vez chamado Silent Movie, em que o filme inteiro é mudo. Só tem uma palavra, que é um mímico que faz, e faz... Não, só isso, o filme inteiro. Não sei se chegou a ver esse filme. Eu acho que é sim. Bom, me disseram que você gostaria de fazer também um texto sem fala. É. Isso é muito difícil. Eu acho que é difícil, mas eu acho que eu tenho uma... Eu tenho uma expressão... Eu sinto que eu... Eu fiz um no espetáculo Cinco Vezes Comédia, que esteve aqui em São Paulo, no Tom Brasil. A minha cena era sobre Olimpíadas, foi nas últimas Olimpíadas, que fazia... Não sei quando foi atrás. E eu fazia um personagem que passava por todas as modalidades esportivas, até o pódio, na piscina e tal. E ela não tinha texto nenhum. Era só modalidades, era só eu. E eu acho que eu consigo, não sei, eu acho que eu tenho uma certa facilidade para transmitir para as pessoas algo sem o texto. Olha que coisa impressionante. De qualquer maneira... Eu gostaria muito que você fosse ver a peça. Não tenha dúvida de que vou. Tá. Não tenha dúvida de que vou. Eu só vou ficar oito semanas. Mas, para mim, isso é uma eternidade. Vai logo, tá? É uma eternidade. Você também tem que fazer isso. É, vocês todos... Tem que ir logo. É. Aqui, aqui embaixo, Paulista 900, que é endereço melhor. É o centro, Coração de São Paulo. É estacionamento, você sobe de elevador. Perfeito. Eu garanto bons momentos. Aí está. O Impecável, que começa no dia 12, portanto, estamos começando. Estamos. E acabamos no dia 2 de outubro. Isso. Obrigado, meu irmão. Valeu para você também. Tudo bom. Obrigado. Espero você lá. Espero vocês lá. Tá bom. Obrigado, senhor. Falou. Muito sucesso, querido. Para você também. Caçulinha. Oi. Um beijo para você. Beijo para vocês. Obrigado pela presença. Obrigado.